Pessoal, muita gente com dúvida se realmente nós teremos o fechamento das rodovias em Rondônia. E um vídeo que seria da assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, colocou mais polêmica e mais dúvida nesta situação. Praticamente todo o estado de Rondônia me conhece, mas se porventura você não conhecer, eu me chamo Edivaldo Gomes, sou apresentador de TV em Giparaná e também com a grande atividade informativa nas redes sociais. Olha, pelo decreto do governo de Rondônia teremos sim o fechamento das rodovias, com algumas exceções, casos de doentes, transporte de alimentos, água, combustíveis, esses casos especiais e essenciais. Eu tenho aqui o artigo 5º do decreto que é muito claro. O transporte intermunicipal, ou aqui fala ainda no plural, os transportes intermunicipais terão 48 horas para encerrar suas rotas entre os municípios enquadrados no anexo 1. São aquelas cidades afetadas por esse decreto. Já os transportes interestaduais, ou seja, de Rondônia para outros estados, terão 72 horas para encerrar suas rotas. Após esses prazos, as rodoviárias ficarão fechadas para ambos os casos a contar do dia 17 de janeiro do ano de 2020. Então, o que que fala aqui? A partir do dia 17, que foi domingo, 48 horas depois que dá, na terça-feira, fecha o transporte de pessoas de cidade para cidade. Aqui tem uma outra parte do decreto que fala o seguinte, vai ser permitida somente ou permitido o retorno para residentes, e que não será ainda em transporte coletivo. Então, nesta terça-feira, 48 horas após o decreto, você não poderá transitar de uma cidade para outra por transporte coletivo. Só se for residente retornando, e aí como vai ter transporte coletivo, retornar no seu carro ou em um serviço de aplicativo ou táxi. Quarta-feira, 72 horas aí permitido para outro estado, somente por retorno e não transporte coletivo. Então, esse fechamento, ele acontece para o transporte de pessoas. E aí nós temos as excepcionalidades que nós já citamos aqui. Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.